Oi todo mundo! Hoje eu estou aqui para falar sobre a minha câmera nova. Eu mostrei para vocês lá no Snapchat e eu acho que eu comentei em algum grupo no Facebook sobre a câmera que eu comprei. Eu comprei por indicação da Suelen, lá do Rosto de Neve. Foi o primeiro local que eu vi e eu fiquei bastante interessada na câmera, então eu comecei a pesquisar sobre ela na internet. Primeiramente, eu pesquisei sobre as suas funções. Se ela iria satisfazer as minhas vontades naquele momento, que eu estava há muito tempo pesquisando sobre uma câmera e as funções básicas que eu gostaria de ter em uma câmera era a qualidade da imagem, que ela trocasse a lente e que ela virasse o visor, porque eu realmente pretendo investir em lentes posteriormente. E foi quando a Suelen mostrou a câmera que ela tinha comprado. É a NX Mini da Samsung e ela ficou conhecida como câmera de selfie que eu fiz justamente por conta desse visor que gira, que eu vou pegar o celular aqui para mostrar a vocês como ela é. Vou gravar um pouco no celular, justamente para estar mostrando esse visor e o design dela. Olha, ela é bem bonita, tá vendo? O visual dela, ele vira, tá vendo? Bem legal. Eu esqueci. Deu erro na filmagem ontem, então eu tive que filmar hoje e agora que acordei. Já corri para o Google para pesquisar sobre ela. E aí eu achei várias opções de sites para comprá-la. Foi quando eu achei um site chamado É Fácil. Esse site eu não conhecia, é a minha primeira experiência de compra nele. Foi uma experiência bastante positiva, eu gostei demais da compra que eu fiz. Eles entregaram antes do prazo. Eu comprei, eles me deram nove dias para a entrega. E entregarem apenas quatro dias. No início eu fiquei com bastante medo de comprar, porque no meio das minhas pesquisas eu encontrei bastante reclamação. Mas eu vi que a maioria das reclamações era com atraso de entrega, erros no site lá deles. Mas quase todas obteram respostas dele. Ele é bastante confiável, vocês podem comprar. Comprei há duas semanas e eu venho testando desde então para falar sobre ela aqui no canal. Das coisas que eu já falei aqui sobre a câmera, que ela tem o visor que gira, então é uma função essencial para quem grava vídeo em casa. Então era uma coisa que eu realmente necessitava. Ela tem foco automático, o que é bastante interessante para quem faz resenha de produtos. Eu até trouxe o meu reparador de pontas favorito aqui para mostrar a vocês o foco dela. Então ela foca legal, ó. Ela tem um foco até rápido. O único problema é que quando a iluminação está baixa, então ela fica tentando focar, fica e não consegue. Mas se você tiver numa luz legal, ela vai focar rapidão. E o custo-benefício dela foi ótimo. Ela custou R$800,00. No site é fácil, como eu já falei. Mas eu vi dela no Extra, na Magazine Luiza, na Americanas. E o valor dela variou bastante, entre R$1.000,00, R$1.200,00. Eu vi de R$900,00. Em alguns locais eu vi que outras cores acabavam sendo mais baratas. Ela tem preta, marrom, verde e rosa. Eu encontrei a verde e era a mais barata. Eu encontrei até por R$600,00. Mas quando eu fui comprar já tinha esgotado, porque eu demorei um pouco para decidir. E acabei comprando por R$800,00 no site é fácil, que também foi um preço bastante bacana para a câmera que ela é. Ela tem Wi-Fi, mas ela também vem com um cabinho. O carregador dela eu achei ótimo. Ela carrega como celular, você conectando a tomada a qualquer momento que precisar. Então é uma coisa que eu achei bastante prático. E ela é uma câmera bastante boa, como eu já falei. Custo-benefício. Ela tem todas as coisas que uma blogueira precisa. E fiz algumas fotos para mostrar a vocês. Eu estarei mostrando aqui e mais algumas lá no blog para vocês verem a qualidade dela. Falei, ela troca a lente. Até onde eu vi, pesquisei, essa câmera possui duas lentes. A que vem com ela, que a lente não tem zoom. E você pode comprar a com zoom, que eu encontrei por R$400,00. No entanto, você pode comprar um adaptador para ela. Que ela irá pegar, acho que todas as lentes da Samsung. Então você pode estar investindo em lentes para ela. Ela é uma câmera pequena, como eu acabei de mostrar. Dá para você carregar para todo lugar. Então foi uma coisa que também pesou na hora de escolher. Porque é muito ruim você ter que sair para um evento, querer levar a sua câmera para fotografar. E quando você olhar, você, por exemplo, ter que pensar em levar uma bolsa maior, senão a câmera não vai caber. O ponto positivo para ela é o tamanho. Então, acho que é isso. A câmera é legal. Para quem estiver querendo investir em uma câmera, é uma boa opção. O custo-benefício é bom. Brevemente eu estarei testando fotos externas. Eu ainda não consegui ir. Mas eu vou tentar marcar com alguém para ver como é que ela vai sair em fotos externas. Eu fiz algumas fotos aqui no quarto para mostrar a vocês. Estarei mostrando algumas aqui no vídeo. E também terá mais lá no blog. Então, se vocês quiserem acessar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem mais detalhes sobre ela lá no blog. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha que eu fiz. Eu ainda estou acostumando com essa coisa de gravar vídeo, ficar falando sozinha de frente com uma câmera. Ainda é meio esquisito. Mas é isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto